Estou muito bem... Vou chiquear, vou chiquear... Vou subir aqui... Será que está aqui? Chiquei o nome... Não... Vai ganhar... Vou ter que descer o elevador... A gente... Vai fazer o elevador... – Comiai... – Comiai... – Comiai... 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 Ah... 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 Just remember, you need to release all three valves. It doesn't matter what order you do it in. I'm going to kill you. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Ah, I have to go to where the aranhas are. Oh... Ah, I don't need to... Eh... I have aranhas, but I have to escape all of them. I'm going to kill you. I will kill you even though... I can kill you. I can kill you. But, I can kill you. I can kill you... Maybe I can kill you. I can kill you. Eu vou gravar Combat Shot com 40 Meu Deus 40 páginas Se precisar Descer aqui pra não tomar dano Se tem alguma coisa perto do carro Tem Em cima e embaixo Deixa em cima Esse aqui Isso Vai ser Não Fechado Vamos lá 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 Isso deve ser Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é?